A nova season do Apex. Vou ver como está essa season do Apex. A nova season do Apex, cara. Ressurreição. Vamos ver, né? Processando e compilando shaders. Vou ver como é que está deixando essa season do Apex, meu baby. Estou assim. Jogando e assistindo a Alonzoca ali jogando Apex também. Porque meu professor é o Alonzoca, né, mano? Porque é o clube que é, né? Cara, eu amo esse jogo. Vocês não têm noção, eu amo esse jogo. Esse jogo, pra mim, é incrível. E, mano... Eu amo esse jogo demais, cara. Esse jogo é maravilhoso. Bora? Essa é a nova da season. Beleza. Bora, 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 moleque. E aí, mano? Beleza, mano? Como você está? Como você está, mano? Tranquilo? Tranquilo, jovem? Vamos, a nova season. Estreou hoje a nova season do... Esse joguinho aí nosso que nós gostamos, que é o Apex Legends. É... 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 Mano, eu tô bem, mano. Estou sempre pra matar. E galera, tranquila? Eu vou com esse cara que eu quero ver o que que ele faz, o Revenant, vamos ver o que que ele faz. O cara novo da Season, o que que você mandou faz? Eu sou o meu ex-mãe e não disse nada, é malo. Mano, que 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 passa? O que que você fala sobre a sua filha? O que que você fala sobre a sua filha? O que que você fala sobre a sua filha? Sim, é uma mentirosa. O que que é mentirosa? Ei, o que? Olha só as roupas de coragem que não estão ficando por chance. Estou morrendo. O que que eu estou morrendo? O sobrinho está triste agora O sobrinho está triste agora O sobrinho está triste O sobrinho está triste Triste no irmão Mapa novo essa merda? Parece ser mapa novo aqui Vixe, cai um monte de gente aqui para nós Vixe, já me ferraram Aqui tem ferros Sim, tenho, tenho que agarrar Já estou com ferros Que lindo Aqui tem mochila Ui, nível 2 Que oferta Vamos lá ver o que tem desse lado Os caras já estão Sim, tem que encarar agora Antes que a gente se luta Não quero isso aqui Não, não Vamos lá Vou provar o arma, não se assustem Sou eu provando o arma Ah, não Não quero... Todos os iguales Não pegue um só tiro Não pegue um só Onde estão? Ah, com você Eu vou lá Tem que ir para lá Não pegue um só Tem que ir para lá Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe O inimigo aqui eu morri já e chat já foi de cobs já foi de cobs já fui de cobs tranquilo com picar até reivindicado e o que mais horroroso é esse Já lhe agarré, lhe revi... Que mapa horroroso é isso? São 4 segundos Bora E mano, como você tá? Como você tá mano? Fala pra mim também Se você está perguntando sobre um depois de vida, não há nenhum Ah, que estresse Vico, chanta madre Obrigado, é verdade um momento de estar vivo Oh, olha, os materiais Ah, eu acho que me disparam Mas está falhando tudo? Sim, falharam tudo Desculpa Pegue o fogo Oh, para cá gente Cadê o que eu sei? Que mapa horroroso velho Tem que estar preparando Repisados Rechargando minhas cenas Minha cilindade é avançado Cuidado, você! Alguém tem que ajustar Certo, então tem algum tipo disso Gameplay O que é isso? John? He? Não sei como te chamas Gameplay Te vou dizer Ah, não tem nada na cima escondidas naaaa Já digo que não perdamos tempo con os sons Ihhhh Pero fallan todos os tiros, boludo igual Malísimos Neu, você tem a 3 ali Cuidado com o techo O que que eu fiz aqui? A testada aqui do bagulho aqui, tio E mapa horroroso, velho Meu Deus do céu Eu ainda estou ajudando com ele de cima, ele saquei 15 Mapa ridículo de ruim Cuidado Eu tenho poucas coisas para curar Me faltaria lutear um pouco mais Ai, bolo, me aparecieron a mim também Todos juntos Não, isso foi muito falso Outra, outra Não, igual para todos, eu tenho um gameplay Tô falando espanhol também Acabou com a minha play também, né? Por culpa desse povo Que servidor 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 É Já perdi a primeira chat É É o estilo de play que vocês gostam, né? Só derrota, bom, né? Vocês viver Bravo E aí 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 Bora jogar com os gringos E tem bala dos gringos Moleque Com todo o respeito, tá? Polícia Federal Com todo respeito, Polícia Federal Não é o que você pensa, tá? Pelo amor de Deus Vinte e quatro vitórias Quero你们 Ali. Melhor novo. Especi o que nos conhecimentos chamam de corpo. Eu digo que vamos chegar lá. Estou testando meu parço, eu não mando nada, mano. Nunca sei onde cair, só estou dando uma sugerida. Aqui, amigos. Flátona, Londres é uma das nossas habilidades. Mas acho que a gente não pode ir lá, meu irmão. Ah, isso. O cara tá de zoeira, né, chat? Dá pra ser. É se foder, mano. Escolhe um porra de um lugar, irmão. Caralho. Desculpa o palavreado aí, cara. Desculpa o palavreado. Eu vou. Escolhe um lugar, irmão, pra nós... É no palco de uma. Eu perdi. Bora. Agora que é hora do pai perder a linha. Oxi. Atenção. Primeiro. Primeiro. Bem, você não pode solucionar as misteriosas eternas do universo. Você pode fazer uma arma com o pai do anjo. Eu vou. Eu vou. Um. 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 botão o que é porque você não vai carregar você tem que carregar ah tá beleza a opção meu anapora do carceri bote a bora e primeiro eu sou life ali eu não pensei nessas porcaria aí eu vou trocar isso aqui Beleza. Eu preciso disso também, porque eu acho que isso aqui é Bailer. Vixe, tem alguém me escaneando aqui. Vixe, olha ali. A lobo abriu a loja ali do outro lado. Tem rede aqui, chat. Óptica está aqui. Pelo amor de Deus, por favor, não feche essa lojinha, pelo amor de Deus. Extra treasure está aqui. Você está bem-vindo. Aqui, paquete. Descubra-se de Lourdes. Mais bala, mais bala. O que eu posso? Ah, vou deixar isso aqui, né? Só. Peraí. Eu vou... Eu peguei. Ah... Pelo amor de Deus, mano. Sai fora, mano. Está de sacanagem comigo, né? Ele deve estar por aqui também, né? O Pent, né? O Pent deve estar por aqui, mano. Dez sete esquadrão ainda. Dez sete esquadrão ainda. Só o Wake está com... Só o Wake está com... Um shieldzinho bom ali aqui. Vai lutar, né, mano? Vai lutar, né? Minha ultima está pronta. Aqui está o Resensão do Cranho. Como é que vocês me pegam? Vixe, o Waffles aqui... O cara deve ter caído ali... Por aqui estou, mano. Vixe. Não, vem vindo. Bem-vindo. Estou desplazando uma Tua Evac. Estou deslizando uma Tua Evac. Estou deslizando uma Tua Evac. Está doendo. O, mano. Já, velho? Pelo amor de Deus, mano. Oi, que pelo amor de Deus, mano. Vou tentar salvar você, mano Ah, Waffles Waffles que morreu Por de Deus, mano Ah, cara, inacreditável, mano Nem falo nada É difícil, né? É difícil Queria saber uma configuração boa E poder jogar Essa configuração tá uma porcaria Parece que o meu carinha não se move rápido, mano Acho inacreditável, mano Meu carinha não se move rápido, mano Eu fico perdido, mano Mas aqui eu estou Sai fora, mano Meu Deus, velho Você deve estar rindo, né? Esse é o seu campeão E aí, chato, vocês podem rir, mano O cara já vai levar dois pra morte Mas já vai morrer Eu não vou seguir os seis Porque Eu sei que eu vou morrer, então Tô de boa Os cara tá Os cara Olha lá, falei, mano Os cara é muito burro, mano Pelo amor de Deus, velho Não vou seguir esse time idiota, não, mano Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Dá pra dar uma sentida na play Dá pra dar uma sentida na play Cinco pra ganhar Acaba 83 dias Dois meses e pouco Dois meses e meio E aí, mano, se você tiver na live Você vai vir aqui amanhã, mano Você vai vir aqui amanhã, seu Proxa Os mapas que eu não conheço Aqui é o mapa novo da CISO Não sei se é mapa novo da CISO Não sei se é mapa novo da CISO Logo no chat aí, se tiver assistindo Pode me responder isso, pelo amor de Deus, mano Espera até o que é mapa novo da CISO E aí 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 com as liga zanqueada mano se ferrar agora eu que sou o mestre dessa merda vai para lá chat vai para lá o caído aos moleque aí do aí na fight cair do caos mentira preciso até aí tem que sair se é calça faz e aí oi 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 1ª. Começando com o frag. Papai gosta, papai gosta. Não quero essa arma também, vai se ferrar mal. O primeiro jogo de arma de inimigo. A reina está longe. Temos um minuto para nos centrar. Está em cima. Está em cima. O inimigo está em minha cabeça. Eles não caíram não, né? Estou com uma arma muito nova. 45 segundos. A reina está perto. 30 segundos para entrar dentro da reina. Vou repetir. Putz, eu não vi, mano. Não, 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 não. Ah, mano, foi mal, velho. Caguei no jogo ali também, né? Aqui. Nossa. Caguei ali que... Caguei de uma forma incrível ali, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. É chato. Vocês estão aqui no clube. Mano, se você está assistindo, eu já vou te avisar de primeira. Estou aprendendo. Mas aceito qualquer dica. Qualquer pro player quiser jogar comigo também. E jogar, mano. Me ensina, pelo amor de Deus. Aceito aprender, irmão. Aceito. Quero aprender. Algum pro player do chat quiser me ensinar. Estou aceitando, irmão. Estou aceitando. Pode me chamar aqui, pai. O pai, o pai quer... O pai quer aprender, chat. É hora de apresentar. Ele está se alterando... Está listo! Veja... O pai quer aprender. Se você quiser... Vou te perguntar. Se quiser me ensinar, você é bem-vindo. Vou consultar, tá? Eu sou o Junt Master! Não estou estrangeiro agora! Eu sou o Junt Master! Primeiro eu tive para a morte, né, mano? Eu digo que vamos chegar aqui! Eu não sei de nada, irmão, só para... ...porque dá. Não está mais aqui quem falou. Eu amo essa parte! Tem que comprar um zemote para mim, mano. É o cara de devonasse para a morte. Tem um trio ali caindo também, meu parceiro aí. Um inimigo não é o inimigo. Cuidado! Ah, o primeiro sangue! Fale-se! 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 Fale-se, irmãos! Fale-se o inimigo! Fale-se! 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 Ah, por que vai cagando? Fale-se! Fale-se, aqui, aqui! Obrigado! Pucingando os zentos! Sai fora O parceiro ali parece um aspirador de porbo Sai fora, meu O parceiro ali parece um aspiradorzinho de porbo Sai fora Acabou o banner, deveria ir para o beacon É hora de ir Ok, 10 segundos, até o ringue Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Let's go, vamos lá Tá lá no kit do... Vai até aí, tudo tem outro palar não mano? Por que mano, querida o meu atalho Tá velho, já olhei Vamos dar uma subida lá, irmão, que o pai não tem muita... Ixi, meu parceiro já tá lá em cima Vamos explorar assim Não importa Estamos em ação, irmãos Vamos fazer isso, irmãos Eu tô com o chutezinho roxo Oh, meus irmãos, nós temos mais suprimentos aqui Gente Ó Tem mais coisa à vida, irmão Beleza Quero KSMG, aqui Flatline, aqui Eu posso usar isso R99, aqui Beleza Beleza Cadê meus parça? Mano É... Zick eu ir lá, mano, por quê? Por quê, mano? Eu já tenho... Já tava dentro do Adel, mano Os caras só tão me levando pra fora do Adel, né? Estão indo em um paciente de vida Calma, calma Calma, meu irmão, calma Vai, rouba tudo aí pra vocês, irmão Estou indo para fora do Adel Outro Perfeito Vem lá O lugar está chegando, irmão Vamos lá Vamos lá Não importa O arco está lá, vamos sair Vamos lá Não tenho nada lá confia do pai confia do pai que não tem nada ai deus por que que eu jogo esse jogo ainda agora por que que eu jogo esse jogo é difícil né o quarto com vocês já difícil anos e vou 16 tá bom e eu pensei que significa o que eu sei que significa isso chat esse bagulho e eu não sei o que eu tenho que pegar Bora Gostei de semana aí, semana é legal Bangalore Basta lá, faz um trabalho Esse é o seu campeão Esse é o seu campeão Esse é o seu campeão Eu sou o Jumpt Master Eu quero chegar em cima de alguém Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá, eu sou o Jumpt Master Desculpe lá Estou achando para tirar o primeiro Desculpe Desculpe lá Desculpe lá Eu tenho mudado minha mente Aqui nós vamos Heng Teng Poderia ser o sangue fresco Que cacinho Da banda Já tem gente ali Quer dizer Eu estou escudo aqui para o pai Eu escudei para o pai Vem e pegar Parece que Parece que a gente tem uma bebida Eu tenho algumas Falei Dê-lhe o chimp Dê-lhe o chimp Eu tenho um Dê-lhe o chimp Um não é possível, mas só caiu com gente ruim, mas não é possível Desculpa, me alterei um pouquinho, prometo que isso não vai acontecer de novo. Cigna? Cadê o Cigna, meu irmão? Cigna? Sei lá o que liberou essa porcaria. Meu Deus do céu, cara. Nossa, eu só estou morrendo toda hora, mano. Sacanagem comigo, velho. É possível, velho. É possível. Eu tenho que assistir mais o Alan jogando. E o Fallon também. Tem mais que eu coloco. Vamos. Vamos. For a little love in your heart, with love I love it. Olha o que passa. Sou muito ruim. É, meu povo e minha bola. É difícil, hein? Tá difícil. Vocês estão achando que tá fácil? Tá fácil, não. Eu vou jogar de dois para viver. Eu saio de dois. Esse é o God LHound. Conectado. Um pequeno recino para a sua espada. Tudo vai sofrer. Vamos divertir, amigo. Vamos lá. Eu vou com o Pathfinder. Eu já tomei um bicho em bom. Este é o seu campeão. Este é o seu campeão. Os caras são pro player, mano. É o que? Está meio demais. Ah, porra. Eu quero ser pro player. 3 abaixo. Eu digo que vamos chegar aqui. Descubri. Referente do que. Vamos chegar aqui. Porra. Porra. Escolha. Prepara de batal. Prepara de batal. Prepara de batal. você é meu bem, você é meu bem pelo amor de Deus, Pathfinder ai, achei a minha bebezinha ah, moleque, achei, eu quero você foi mal, me empolguei ali, vou com a menininha e a correndo, eu ainda metendo bala nela né, Polícia Federal, pelo amor de Deus, é só vou curar que aquele é porque eu tenho você, amigo eu tenho você, amigo eu vou curar 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 eu vou acima oh, ok Deixa eu subir aqui para ver o que tem aqui em cima. Irmão, tranquilo? Tranquilos? Opa, esse aqui eu quero, pai, que é esse. Eu não preciso de tanto, eu sei. Tá ótimo. Ô, parceiro, você não tá... Você não tá aí ficado, né, mano? Você não tá... Ah, não, o parceiro já deu uma nadinha. Opa, peraí. Tá bom, cadê o C? Ah, tá, bora, bora, o que ele vai fazer? Bora. Bora, irmão, bora. Ixi. Bom. Vou dar pra você. Mudei de ideia. Eu quero mais sniper. Deixa eu ver se eu tenho mais sniper lá em cima, mano. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Cara, não deu nem tempo de eu atirar nele, mano. Quem é você de novo? Não importa, eu não sei. É difícil, né? Ele falou, daqui é uma gameplay diferenciada. Um cara que não sabe jogar, ele tá aprendendo. Exige, exige, mentira, exige. Exige o respeito, bosta nenhuma, mano. Eu tô aprendendo, galera, pelo amor de Deus, mano. É difícil. Bora, 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 bora. Eu tô aprendendo. Fala pra mim, chat. Eu tô louco, mano. Não é possível, mano. Não é possível que eu tô louco. Não é possível. Bora. Um dia. Eu vou jogar o Apex Legend bem. Um sonho distante. Bom dia, eu vou jogar bem. Meu nome é Rave. E nós temos um trabalho para fazer. Meu nome é Rave. Nós temos um trabalho para fazer. Vai, Korda. Eu vou te falar que o meu curso de espanhol foi feito com o Alonzoca. Uma coisa que eu sei falar aqui, passe a manito. Só foi o que eu aprendi com ele. E, irmão? Irmão, como estás? Meu curso foi feito com o Alonzoca. Alonzoca The Gamer, mano. Meu curso de espanhol. Eu não exijo muito do meu espanhol. Meu espanhol não é muito bom. Só passa pra você saber. De começo. Eu não sou um líder. Bom, pelo amor de Deus. Cala tua boca, velho. Sempre foda. Vamos lander aqui. Cancela. Eu não sei o que você quiser, mano. Eu tô te sugerindo aí. Onde o cara vai lançar nós? Fica vendo, chat. Onde o cara vai lançar nós? Mano, esse cara é sacanagem, mano. O cara já achou o shield roxo, mano. Esse cara é pro player. Não é possível. Não sei se... Eu não vou falar nada mais, porque... Tá bom, você tá no lugar bom, mas se eu não tenho arma, irmão. Aí você tá de sacanagem, né, irmão? Vamos ser sincero aí que você tá... Tá bom. Não estamos perto. Tá bom. O que é que isso aqui? Eu vou levar, porque é um carregador dourado. O que aconteceu? Eu odeio essa arma. 45 de esquerda. Vai. Mano. Nossa, esse lugar é muito estranho, velho. Parece que tá meio que de lado, velho. Parece que não tá bem de lado. Tem que entrar dentro desse rosto. Bora, time. Bora, 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 bora. Danger. Move. Não sei. Eu acho que alguém está me atrapalhando. Eles me encontram. Eu vou pegar as ruas. Mano. Estamos separados. Eu vou deixar de lado, de qualquer forma. Socorro. Galera, socorro, mano. Sai fora daqui, Flamengo. Tá louco, mano. Estamos dentro. Ei, se você quiser morrer, é o seu funeral. Que merda é essa? Pelo amor de Deus. Vamos lá, mano. Eu tenho um. Reloadado. Boa, ele é doido. O paciente de prejuízo está me atrapalhando. Cuidado com você. Essa é a culpa e gosta. Essa é a culpa e é viciado, mano. A culpa e é viciado em ti. Uh, já tá com 50 balas já. Aqui, ó. Eu vou recarregar meu shield, mano. Já vou aí chegando com você, irmão. Mais um. Relaxa. Relaxa. Bom, shield é 100%. Bora, irmão. Vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Bora lá. O que eu vou fazer aqui? Putz, acho que se eu caísse lá eu morria, né? Não lembro desse local. Peraí. Uh, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem gente lá em cima, galera. Tem gente lá em cima. Eu estou fora de armadilha. Esperar meu shield aqui, né? Porque... Tem gente lá. Tem gente lá. Vamos lá. E aí 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 Fora E aí E aí E aí E aí E aí É difícil, isso é sacanagem Desculpa, irmão Mano, desculpa, foi pura burrice Foi pura burrice Foi pura burrice, irmão Cara safada, velho Mentira Sua ervó O ervó Que paz agora? Caramba, eu não vi Eu acho que o cara roubou meu shield Ah, não roubou não O ervó, te amo, que paz Você é bonito Acho que o meu bando ali já tá tomando uns tiros ali O que é isso? 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 Obrigado pelo respawn, é uma boa escolha Você vai me precisar O que é isso? Você vai precisar de mim? O que é isso? Quase eu faço a mesma coisa de novo, chat Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver fogo o bico é mais tradicional vamos 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 a sair fora em ma e aí 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 eu vou morrer né isso nossa quase chato quase mano ó ó ó não Beleza Preciso de cura Ok, irmão, bora Tenho segundos para o ringue, está perto Tenho segundos para o ringue, badafaca Vejo mais bada, irmão Vem aí que eu vejo aqui O ringue está vindo Estou sem cura Você achou cura aí, irmão? Estou sem esse bagulho ali de player Deixa eu dar uma olhada Estou sem cura Crafting? Dê-me um minuto Cacete, viu? Esse bagulho aqui machuca? Mano, é difícil, né, mano? Por quê? Estou sem cura Estou sem cura mais um esquadrão ai meu deus eu fui curar pelo amor de deus fui curar segundo lugar ta ótimo ta bom se o cara não tivesse quitado mano vagabundo se o cara não tivesse quitado velho maldito não tivesse quitado não tivesse quitado a gente ia ganhar e aí não tivesse quitado não tivesse quitado não tivesse quitado não tivesse quitado tivesse que não tivesse quitado não tivesse que E aí e 210 nem sei que aquilo é e e e e e e bora e o canal de live bora e seis última última rodada chat e é chato difícil Este é o seu campeão. Este é o seu campeão. Eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer de novo. Eu sou o campeão, não estou longe. Há o suficiente de rodar, estamos caindo. Vamos lá. Eu ouvi isso. Vamos lá então, mano. Você escolheu? E ninguém caindo com nós. Vamos lá. 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 Vamos lá, meu príncipe. Calma, meu príncipe. Calma, príncipe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma, meu príncipe. Deixa eu dar uma ressurgida do meu bando aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê ele? Pelo branco. Pelo branco. Pelo branco. Pelo branco ali, olha aqui. Pelo branco ali, olha aqui. A comida dele, mas o vagabundo não caiu, não. Eu comi o rabo dele ali, mas o jogabundo não caiu, não, viu? Vamos reposicionar ali. Hostile, vamos reposicionar aqui. R9, não. Hostile, aqui. Nossa parceira está tomando um cheiro ali, bom zeli. Cadê o cara? E aí, mano? Eu estou sem shield, irmão, então não tem como ajudar vocês completamente, né? Porque... Eu estou sem shield de golpe atualmente, mano. Eu tenho uma shield evo aqui, nível 2. Valeu, irmão. Tens, vi alguém ali, fique focuro. Enfimado. Vai, sai daí, turma. O cara já foi para a fight, Jargon. Você não está sozinho, irmão. Hostile, danger close. E aí, cara. Conta. Calma. Vai, sai daí. Tango, eu falo! E aí, cara. Isso foi o último. Outra equipe de sucesso. Vamos, irmão. Vamos, diga-me. Agora, isso é algo para celebrar. Eu tenho um shield aqui, mas... Precisa rechargar minha shield. Não foi difícil, o pai aqui é ruim. A caixa de morte está aqui. Foi difícil. Foi difícil. Isso. Eu peguei esse. Não quero. Round 2. Começou. Começou. É... Irmão, você tem uma... Replicator sendo entregada. Beleza. Vou pegar o Wigma, mas eu quero... Mas eu quero trocar por uma... Sniper, tá? Só para avançar. Então, essa é a árvore que eu quero, mano. Talvez os esquadras estão restantes. Vamos, eles. Vamos lá, então. Só quero ganhar só para vir da... Só para dar um vídeo bom do YouTube, né? Vamos que eu seja YouTuber, tá? Chate, pelo amor de Deus. Um minuto. Ringo não é tão longe. Capítulo. É um minuto. Um minuto. Não é tão longe. Esse é o YouTube. É um minuto. o irmão do céu mano tem dois squad aqui irmão é louco tem dois squad aqui irmão caraca velho e viu o cara chegando ali irmão não fala para mim que você tem alguma eu nunca desistai para desse jogo tudo bom não é possível o 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 irmão houve gente por aqui irmão se eu for lá eu vou morrer eu acho não tenho certeza mas se eu for lá eu vou morrer eu acho não tenho certeza mas se eu for lá eu vou morrer não consegui perceber se ele tá sozinho eu faço a vida bem grande eu preciso a arma que é essa metadeu leve acelada por fogo fogo é dada de o 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 não consigo matar os caras quando os caras tá de costa mano se o cara tiver de frente comigo aí me encerrou né eu não quero isso irmão desculpa eu tenho uma granada de fogo aí para o pai eu não quero esse aqui tá bem e aí parça vocês tem uma granada de fogo aí para nós aqui vai ficar para sempre de agora ou não eu não vai ter um tempo limitado isso aqui né certeza tem um tempo limitado é tem um tempo limitado eita o irmãozinho vai até o tempo limitado eu sei se ele chegou eu não gosto dessa arma não viu o pareja agora é o seu o chame ele é o time do o pariu aí meu parceiro tranquilo é só pra avisar o que eu tô precisando e e e eu vou para lá irmão eu não quero nada e quando vai ter que ir lá ah ah vai Olá e vou para lá e esse círculo aqui não dá tanto dano bom é o que eu assisti as lives do VX né mano é o que o meu parceiro parceiro não lembra nem o cara nem me conhece e a nossa irmão a irmão você já morreu velho e aí e aí o o o o o o o que foi agora? tenho certeza que eu tenho que romper o inimigo relogando 2, começar relaxa tenho um aqui é um 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 deles está aqui relaxa não se preocupe eu tenho uma equipe de guarda beleza já peguei o banner do cara lá vamos lá beleza você já está com um shield vamos lá vai irmão vamos lá vai surgir esse bloco porque sem ele o nosso chupe ficar ruim é longe mas eu estou acostumada a correr Ah, estou dando, estou tomando, estou tomando, estou tomando Sai fora tio Nós terminamos a equipe toda Ah, sai fora Que isso, gostei dessa arma, essa arma é, nossa, essa arma é boa em Rampage Caraca, eu gostei dela, mano Caraca, eu não sabia que ela era boa assim mesmo não, mano Nossa, ela causa muito dano, velho Nossa, essa arma é muito boa, eu gostei Nossa, nunca no jogo tinha dado tanto aqui ou desse jeito É, não falando que eu sou bom, pelo amor de deus, né Longe disso, mas Que o pessoal lhe dá um Vai Alguma coisa aqui pro pai Bom, preciso me curar Fala pra mim que essa é uma área safe Acho que essa aqui já é uma área safe, ó Acho que essa aqui já é uma área safe, ó Acho que essa aqui já é uma área safe, ó Ah Ah Dê-me um segundo, estou fixando Uma coisa boa Uma coisa boa Uma coisa boa Uma coisa boa Você vai até agora Aqui é o seu aniversário, presente. Eu tenho alguns materiais. Poderia ter alguma luta aqui. Evo shield aqui. Lever 2. Eu estou focado no crime. Lever 2. Beleza irmão, bora. Vou subir em cima para ver o que tem mais. Espero que tenha mais aí em cima. E... Jogo, se você tiver uma sniper para mim, eu vou ficar muito feliz. Nunca te pedi nada. 3 squad. Ai... Ai... Eu não usei o BR-99, velho. Eu usei o BR-99, velho. 2 squad, irmão. 2 squad. Fica ligeiro. Eu posso... Ficou saibar aqui, velho. Neve tchau, não quer essa porcarina. Ficou. Não tenho essa porcarina. Ficou. Ficou. Pestida. Ficou. 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 - - - - - - - - - Encontramos o tiro. Desenvolvido, levou fogo. A gente está indo para a gente. Ninguém está indo para o seu poder. Tenho aqui. Só me dando minhas esclaves uma retação. Lá é quase um. A ajuda, Drone. O título do título do T-Lide não foi apenas o nome. Tem dois espadas ainda. vida mas que o pai morreu aqui irmão eu morro quase que o pai dá uma falecida em irmão do céu o irmão do céu o bom mais um squad daí vai ver esse só para encerrar a noite bem e aí Vamos lá ou não vamos? Ele está se escondendo, parece ser um só. Tem uma... ... ... ... ... Ai, mano, morri. Cara, último squad eu caguei. Último squad eu caguei no jogo, mano. Aqui. Não acreditava, mano. Mas foi bom. Pra mim já foi uma evolução. Joguei bem nessa partida. Duas vezes em segundo. Não acredito, é. Não é possível. Duas kills do assistência do derrubada. E outras ideias de dano. Eu não acredito. É chato. É isso, né mano? Duas. Doito. Quase doze mil. Quase doze mil. Mudar de servidor. Que eu quero ir o minha de... Eu quero ir o minha de... Dupla. Bora aqui, bora aqui, bora, bora. Bora, 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 bora. Tem uma... Onde é Apex? sua escolha é sem importância estou pronta hoje visual épico vamos entrar para a história os caras achando mesmo o que é o que é o que é as pessoas achando mesmo os caras achando mesmo os caras achando mesmo os caras achando mesmo os caras achando mesmo an, lançar o remake o remaster do 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 outro lá me chamou lá o remaster do um jogo do poca estar preocupado em fazer um novo Os inimigos caem do céu e caem perto de mim. Isso foi mal. Já peguei minha filha. Vamos lá. Os inimigos caem. Parece o inimigo. Eu quero testar a minha rampage. Atenção. A primeira ação. A primeira ação. E não é nós? Maravilhoso. Rádios perto de mim. Um minuto. Atenção. O campeão foi eliminado. O campeão foi eliminado. O campeão foi eliminado. Eu que matei o campeão. O campeão foi eliminado. Não deu nada, mano. Tá louco? Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada, mano. Não deu nada, mano. Não deu nada. Eu acho dois bem mais legal, cara. E de três. Galera. É isso aí, mano. Valeu pela livezinha de hoje. Eu vou continuar jogando aqui. Mas valeu pela livezinha de hoje, mano. Foi muito boa. Valeu. Foi uma livezinha curta também. Mas eu não deixei de fazer. Tente se ver amanhã. De novo. Dessa vez vai ser... Vai ser as... Vai ser as oito. Hora da noite amanhã. E é isso aí, galera.